Parabéns, Roseira! A nossa relação, não importa a geração, renascerá Eu sei que o tempo vou e vai voar, é terra como a rosa, assim será A nossa relação, não importa a geração, renascerá Sou eu, sou eu, coração de aço A cada passo, pronto pra sonhar Memo, memo, despaço, despaço Criança, cor, sorrir ou chorar Saudade do abraço ao livro Não consigo entender Quem sabe nas folhas do livro Encontro motivo à luz do saber Quem sabe nas folhas do livro Encontro motivo à luz do saber O que será, o que será, o que será, será Quero viver pra ver Como vai ser o meu destino Se o meu futuro não é o mesmo de mim O que será, o que será, será Quero viver pra ver Como vai ser o meu destino Se o meu futuro não é o mesmo de mim Das mais belas, das mais belas mãos Revoluções a nos guiar A inovação tem nessas mentes O que esperar Presidente, hoje eu tenho uma ciência Por favor, não leve a mal Chegou a hora de rasgar o mal no ar Pra cima, eu quero ver Quero ver minha lozeira passar É tempo de amar É tempo de amar Aprender, ensinar Conectar As emoções Unir os corações Unir os corações Eu sei, eu sei Eu sei Que o tempo vou invaduar Eterna como a rosa Assim será A nossa relação Não importa a geração Renascerai Eu sei Que o tempo vou invaduar Bateria com a identidade Eterna como a rosa Assim será A nossa relação Não importa a geração Renascerai Agora sou eu Sou eu Sou eu Coração de aço A cada passo Pronto pra sonhar Meu mundo Meu mundo Meu mundo Disparso Disparso Criança Amor Sorrir ao chorar Saudade do abraço Não consigo Não consigo Entender Quem sabe Nas folhas do livro Em todo motivo A luz do saber Quem sabe Nas folhas do livro Em todo motivo A luz do saber O que será O que será Será Quero viver Pra ver Como vai ser O meu destino Se o meu futuro Não é o mesmo de mim O que será O que será Será Quero viver Quero viver Pra ver Como vai ser O meu destino Se o meu futuro Não é o mesmo de mim E das mais belas mãos Das mais belas mãos Revoluções A luz que há A inovação Vem dessas vezes Comunidade azul rosa Alô, renovação A vivência Alô, velha, corta Por favor, não leve a mar Minhas baianas Chegou a hora De rasgar o mar do ar Oi, pra cima Eu quero ver Quero ver minha É você afastar É tempo de amar É tempo de amar Meu carnaval Aprender e ensinar Conectar As emoções Poder nos corações Eu sei, eu sei Eu sei Tempo, vou invadular A harmonia É terra como a rosa Minha comissão de frente A nossa relação Não importa a geração É na cena Eu sei, eu sei A sociedade Rosas de Ouro Agradece A todo empenho Toda garra Todo amor No coração Da nossa comunidade Ação e rosa Canta Rosera Coração de aço A cada passo Pronto pra sonhar